Eu sou o Catinho de Casa e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse vaso super lindo, super decorativo que você pode estar usando aí dentro de casa, na área externa, pra você estar plantando suculentas e outras plantinhas. Fica lindo, fica maravilhoso e você vai gastar apenas 50 centavos. Então vamos lá pessoal. Vamos lá pra o que vocês vão precisar pra fazer esse vasinho lindo. Vocês vão precisar de cimento, você vai pagar aí 1 quilo, em torno de 50 centavos no depósito, luva de limpeza geral dentro de casa aí que esteja velha já. Vai ter que precisar de um copo velho, água, 2 pedaços de barbante, em torno de 30 centímetros cada um e um pouquinho de óleo. Pra fazer essa massa eu usei duas partes de areia pra uma parte de cimento. Lembrando que pode ser tanto areia fina quanto areia grossa, tá? Você vai misturar como se fosse uma massa de bolo e ela tem que ficar com essa textura aqui. Ok? Pega a luva, calce a luva e faça um desenho circular bem no centro da luva. Após isso você vai fazer um furo na luva recortando com a tesoura. A luva vai ficar assim, com um furinho bem no centro. Agora o que você vai ter que fazer? Encaixar o copo velho, o fundo do copo velho, nesse furinho aqui. Após você encaixar o copo no furo, você tem que certificar de posicionar e entornificar com os dois dedos de profundidade o copo no fundo da luva. Agora a gente vai pegar o barbante e vai amarrar pra prender a luva aqui no copo. Dê um nó bem firme pra que não se desprenda o copo da luva quando você estiver fazendo um preenchimento. Pegue um copo com um pouquinho de água, adicione um pouquinho de óleo e misture bem. Dobre a luva pra ficar nessa posição e jogue a água com óleo. Sacuda bem a água com óleo dentro da luva pra untar essa forma e o cimento não agarrar na forma. Depois de balançar bastante, você pode tirar a água com óleo da luva. Tenha certeza que toda a água com óleo já saiu. E agora a gente vai começar a colocar o cimento. Agora que já passaram todos os aviões e motosserra possíveis, você pega aí o cimento e vai despejar aqui dentro da luva. Pode usar também uma colher, que for mais fácil pra você. Como essa luva aqui é mais mole, com aquela vasilinha lá não está tão fácil de fazer não. Enche o vaso até a ponta e você vai fazer um amarro com o barbante aqui. E quando você estiver preenchendo com o cimento, é muito importante você ir apertando os dedos pra que não fique nenhuma bolha de ar. Deixe o futuro vasinho num lugar bem tranquilo, que não tenha perigo de ninguém esbarrar. E apoie um peso em cima pra gerar o suporte e não ficar um vaso que não vai ficar balançando. É muito importante você deixar secar por três dias, pois senão vai acabar trincando o seu vasinho e você vai perder. E eu não deixei secar e tive esse problema algumas vezes. Passados esses três dias, você vai tirar o recipiente, você pode tirar com estilete ou você pode simplesmente puxar se for alguma coisa mais lisa. E eu vou abrir aqui pra vocês pra mostrar qual que é o resultado. Então aqui depois de abrir, fazer um rasgo aqui com a tesoura, você vai tirar com bastante cuidado, lembrando novamente que tem que ser três dias pra secar completamente. E tá aí. Olha só como fica bonito, como fica bem perfeito. Como a massa tava bem mole, a massa acomodou 100% no copinho e ficou um vaso lindo aí pra vocês. Compartilha o vídeo se você gostou, deixa aquele like, pois você ajuda que o vídeo chega a mais pessoas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de inscrever-se no canal. E pra você dar um detalhe bem bacana, você pode passar um verniz, pra que tenha uma pegada gostosa, uma pegada legal, o vaso. E você pode colocar cola quente aqui no fundo, ó. Se você for deixar dentro de casa, você não vai ter perigo nenhum de arranhar e de deixar o seu vasinho aí. Então é isso aí, pessoal.